É tanta preocupação, é tanta preocupação Já nem consigo mais dormir, de tanta preocupação Eu sou colar ao leão e não vou mais se mudar Estou errosa de tanta preocupação Ele agora entra o maneiro, anda a caça de um dragão Se o meu noivo sabe disso, está na confusão Gosto muito do meu tio, mas já sei o que fazer Vou treiná-lo numa cela e a chave vou perder Mas mesmo assim, pobre de mim Vou falar mal, não sei me dizer É tanta preocupação, é tanta preocupação Já nem consigo mais dormir, de tanta preocupação Eu sou boa, sou real e não falo assim por mal Estou nervosa de tanta preocupação Ele vive tão sozinho, nunca teve uma mulher Homem feito um passarinho, mas sem garfo negre Resolveu que tu é casar-se, a mim busca de um amor Deus me livre que ele ache, que sou eu o nosso amor Cheguei tentar Me abusar Minha virtude Ele não vai me abusar As coisas estão tão tão lindo As coisas estão tão mais Mas já é o seu final É o envenenador É o envenenador A sagrada é a comissão de tanta preocupação Só para a minha sombra, onde isso vai parar Estou nervoso de tanta preocupação